Oiii! A chave final do jogo 2 a 2, resultado final entre a União da Madeira e o Vargas. Próximos Jogos da União, a Academia de Portuguesia União, União Esquivel Vicente e Leixões União. Fiquemos com os sapos daqui a 15 dias, estamos reunidos aqui para encerrar a temporada 2016-2017. Boa semana!